Olá, meu nome é Petra Maria e na aula de hoje sobre geometria plana vamos falar sobre o Teorema de Pitágoras. Vamos relembrar primeiro o que é um Teorema de Pitágoras e onde ele é aplicado. O Teorema de Pitágoras é aplicado em todos os triângulos retângulos. E triângulo retângulo é sempre um triângulo que possui um ângulo reto, como nesse caso temos esse aqui. O ângulo reto é sempre demarcado por um quadrado. Então, vamos analisar o nosso triângulo. Oposto ao ângulo reto sempre existe a hipotenusa e a hipotenusa representa o maior lado de um triângulo retângulo. Então, nesse caso, se o ângulo reto está aqui, o oposto dele, a hipotenusa é esse aqui. E os dois lados que formam esse ângulo reto são o cateto maior e o cateto menor. Por vezes, o cateto maior e o menor têm o mesmo tamanho. E o Teorema de Pitágoras diz que a hipotenusa ao quadrado é igual ao cateto maior ao quadrado mais o cateto menor ao quadrado. Ou seja, a hipotenusa ao quadrado é a soma dos quadrados dos catetos. E essa relação é extremamente importante para a gente construir o que vem a seguir. Então, vamos ler essa questão. É a questão 144 do Enem de 2016 da Prova Cinza. E ela fala sobre a pirâmide de Kelps. Ela diz, a figura mostra a pirâmide de Kelps, também conhecida como a Grande Pirâmide. Este é um monumento mais pesado que já foi construído pelo homem da antiguidade. Possui aproximadamente 2,3 milhões de blocos de rocha, cada um pesando 2,5 toneladas. Considerando que a pirâmide de Kelps seja regular, sua base seja um quadrado com lados medindo 214 metros, e as faces laterais sejam triângulos isósceles, congruentes, e suas arestas laterais meçam 204 metros. Então, ele falou várias coisas, vamos analisar. O lado do quadrado é essa medida aqui, e ela mede 214, e essa medida aqui é 204 metros, que é a face, que é o triângulo. O valor mais aproximado para a altura da pirâmide de Kelps em metros é... Então, primeiro, vamos olhar essa pirâmide dessa forma. Se eu tivesse ela dessa forma, eu sei o comprimento do segmento azul, certo? Que é o lado do triângulo que ele me deu, que é o 204 metros. Mas eu não conheço nem o vermelho, nem o verde. O vermelho é o que eu quero descobrir, mas o verde eu tenho como descobrir antes disso. Vamos olhar esse quadrado do lado aqui. O quadrado do lado, ele representa a base dessa pirâmide. O verde é o que eu quero descobrir, e o azul é o que eu tenho. O azul é aquele 214 que ele diz, que ele diz que é a base da pirâmide, tem 214 metros. A minha pergunta é, sabendo isso, como que eu descubro o verde? Eu posso descobrir o verde da seguinte maneira. Eu sei que esse verde é a metade do segmento todo. E se eu tivesse o segmento todo, eu ia ter um triângulo retângulo, concorda? Esse triângulo retângulo, ele tem dois lados, que é o cateto maior, o cateto menor, e em vermelho, ou que é o dobro do verde, seria a hipotenusa. Então, a linha verde é a diagonal do quadrado que forma a base, e a gente vai descobrir o valor da diagonal dela. A linha rosa, como eu já disse, é a altura da pirâmide, e a gente vai usar depois o Teorema de Pitágoras mais uma vez para descobrir ela. Então, vamos olhar. Essa verde comprida inteira é o que a gente quer descobrir, e a hipotenusa desse nosso triângulo retângulo, onde o ângulo reto está aqui, certo? Então, a hipotenusa é a diagonal, o cateto maior vale 214, o menor também vale 214. E usando o Teorema de Pitágoras, que diz que a hipotenusa ao quadrado é a soma do quadrado dos catetos, a gente tem que a diagonal, que é o que a gente vai descobrir, é 214 ao quadrado mais 214 ao quadrado, que é a mesma coisa que 2 vezes 214, que é a mesma coisa que... Agora, como a diagonal estava ao quadrado, eu vou passar esse quadrado em forma de raiz, então, fica a raiz quadrada de 2 vezes 214 ao quadrado, que é a raiz de 2 vezes 214. Pessoal, prestem atenção nesse passo, é um passo importante. Por que só o 2 ficou com a raiz? Porque o 2 não estava elevado ao quadrado, diferente do 214 que estava. Então, o quadrado do 214 anulou a raiz dele. Então, agora a gente já sabe que a diagonal inteira valia 2 raiz de 214. Mas eu não quero ela inteira, eu quero só a parte verde, que é a metade. Só a parte verde vai ser o inteiro dividido por 2. Então, vai ser 2 raiz de 214 divididos por 2, que é a raiz de 2 vezes 107. Observe que basta que eu divida os 214 por 2, não precisa dividir o raiz de 2 por 2. Agora, a gente já tem quanto vale o verde dessa figura, que é o 2, é o raiz de 2 vezes 107. Já sei quanto vale o azul, que o problema me deu, que valia 204. Agora, falta descobrir quanto vale o vermelho. A gente pode interpretar isso como um outro teorema de Pitágoras, onde o vermelho é um cateto, o verde é outro e o azul é hipotenusa. A única diferença é que, dessa vez, eles estão de frente, estão de pé, certo? Mas ele continua sendo um triângulo retângulo. Por quê? Porque o ângulo reto se encontra aqui. Então, o cateto menor, que é o verde, vale 2 raiz de 107. A hipotenusa vale 204. E a altura é o nosso cateto maior, que é o que eu vou descobrir. Então, eu sei que a hipotenusa ao quadrado é a soma dos quadrados do cateto. Então, vai ser 204 ao quadrado é igual a raiz de 2 vezes 107 ao quadrado, mais a altura ao quadrado. Então, vai ser 204 ao quadrado igual a raiz de 2 vezes 107 ao quadrado, mais a altura ao quadrado. Eu vou passar esse fator para o lado de cá. Ele era positivo, quando eu mudar, ele vai ficar negativo. E agora, eu vou fazer a potência deles. Quando eu fizer raiz de 2 ao quadrado, o quadrado vai anular com a potência de 2. Então, vai ficar só 2. E o 107 vezes 2 é 107 ao quadrado. Para evitar que eu tenha que mexer com esses números ao quadrado, eu vou fazer uma seguinte artimanha. Eu sei que 204 é a mesma coisa que 2 vezes 107, certo? A gente já fez isso antes. Então, eu vou transformar esse 104 no seguinte, 2², porque o 204 estava ao quadrado, vezes 107 ao quadrado. Porque eu estou fazendo isso, pessoal, é só para economizar a conta. E agora, eu posso diminuir um do outro. 2² é 4, 4 menos 2 é 2, então, fica 2 vezes 107, igual a altura ao quadrado. Eu posso passar esse quadrado em forma de raiz para cá. Então, fica a raiz quadrada de 2 vezes 107, que é a raiz de 2 vezes 107. Aproximando a raiz de 2, a gente consegue a resposta que a gente precisa. Pessoal, obrigada. Essa foi a aula sobre o Teorema de Pitágoras. E fiquem à vontade para acompanhar nossos vídeos.